É isso aí meu povo, boa tarde pra todos aqui inscritos do canal Coisa do Sertão Vrog, né? Hoje nesse dia 1º de maio de 2024, dia do trabalhador Quero agradecer a todos vocês aí gente que tem se inscrevido aqui no canal Deixado seu like, seu comentário Desejo a todos vocês aí um feliz dia do trabalhador, viu? Vamos dar um rolê aqui pela rua Nelson Meira aqui na estação Vamos até o Alto Capanema, né? Vou pegar ali um passageiro ali Aproveitar aqui e fazer esse vídeo pra vocês, viu? Só resta agradecer a todos vocês aí, viu? Que tem deixado seu comentário, deixado seu like É isso aí, tamo junto, viu? Nesse dia de hoje, dia 1º de maio de 2024, dia do trabalhador Vamos ao vídeo pessoal, aqui na rua Nelson Meira aqui na estação, viu? Diretamente de Souza, para o Brasil e para o mundo Quero desejar a todos vocês aí, aqui no canal Um feliz dia do trabalhador para todo mundo, viu? E zero a mil aí, para não esquecer de ninguém, viu? Mandar um alô para meus amigos aí do Pernambuco Do Ceará, do Rio Grande do Norte Aqui da Paraíba também Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília Manaus Tocantins Espírito Santo Rio de Janeiro Distrito Federal, pessoal Muito obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando aí Deixando seu like Deixando o seu Apoio aqui ao canal, viu? Coisa do sertão Mandar um alô para o pessoal lá de Tocantins, né? Também nos acompanhando É isso aí, gente Tamo junto, viu? Conto com vocês aí sempre Mandar também um alô aí para os pessoal que mora fora, né? Em outros países aí, né? Estar nos acompanhando Da África Filipinas França México Estados Unidos Japão Na Tailândia Tem muita gente nos acompanhando também Na França Moçambique Na Angola Também tem muita gente acompanhando aqui o canal Muito obrigado a vocês aí, viu? Nas Filipinas também Tem muita gente acompanhando o canal É uma benção, viu? Ter vocês aqui conosco, viu? Vamos passando aqui na estação, né? Aqui na Nas linhas Ferra, né? A estação aqui está Está desativada, né? A rede ferroviária está desativada Mas Os trilhos Continuam aqui, viu? Aqui na Amém? Amém? Aqui na Aí Aqui na África Então, é um Aqui na África Ventura Gariburgia está desativada E aí Aqui na África A língua E aí A� Hawai Mandar um alô aí para meu amigo Erial Desidoro, lá de São Paulo Do canal Erial Desidoro Meu amigo aí, Francisco Eliseu Gago da Roça Mandar um alô aí para meu amigo Do canal Riqueza do Sertão, lá no Ceará Lá na cidade de Pentecoste Meu irmão, meu amigo Israel, né Mandar um alô também para o canal Vida Sertão Brasil Também no Ceará Mandar também um alô para o canal Vida Rural Cearense Lá no Ceará também Nos acompanhando, né Mandar também um alô para o canal David Do canal David, né Nos acompanhando David Viana, né, o nome do canal Nos acompanhando também lá do Ceará Mandar um alô para meu amigo Manuel Ferreira do canal Manuel Ferreira lá em Saloá Mandar também um alô para meu amigo, né Sávio Pelo Mundo, no canal Sávio Pelo Mundo É isso aí, gente Tamo junto, viu Diretamente aqui de Souza, no Sertão da Paraíba Para o Brasil e para o mundo, gente Dando aqui esse rolê aqui Começamos ali na Nelson Meira, né Estamos agora na Côntica do José Viana Vamos até aqui Na subida do Do Souza Ideal Clube, né Hoje aqui é feriado, né Pouca movimentação aqui nas ruas Da cidade de Souza Amanhã volta ao normal, né Os comércio abrem, né E volta à rotina normal Hoje aqui é só Pouca movimentação, né Por conta do feriado Essa aqui é a rua que dá acesso ao antigo Souza Ideal, né Quem é das antigas conhece aqui, sabe, né Do Souza Ideal Clube, né E fica aqui a minha esquerda Seguro aqui com vocês também A minha esquerda é do Souza Ideal Clube, viu Aqui nós estamos aqui no Alto Campanema Vou pegar aqui um pé-sol aqui, né E aqui agora está dando esse só quente aqui O vídeo não vai ficar muito bom Porque eu só estava pegando fogo aqui na minha frente Mas é isso mesmo, né Vou encerrar o vídeo por aqui, gente Quero agradecer a todos vocês aí, viu Que deixou seu like, seu comentário Um forte abraço aí a todos E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tamo junto Tchau, tchau Vamos entrar aqui, pessoal Na avenida Na avenida Pedro II Dom Pedro II aqui, ó Eu vou até aqui O giratório aqui do Alto Campanema, viu Aqui do Alto Tacajepa Aqui eu vou encerrar o vídeo por aqui, viu Que a pessoa está aqui esperando É isso aí, tamo junto, viu Forte abraço a todos Estou aqui na avenida Dom Pedro II Aqui no bairro da estação Valeu Tchau, tchau Tchau